As imagens feitas ainda durante a tarde, por volta de 4h30, 5h, revelam a situação das margens da Geózaro 70 que foi invadida pela água de um córrego que passa aqui nas remediações e com isso transbordou devido ao volume de chuva que caiu na tarde desta segunda-feira. A nossa equipe chegou horas depois e a realidade é essa, trânsito intenso e pessoas que demoram para conseguir chegar em casa. Pessoas que passavam aqui já durante outros dias com maior agilidade, com maior facilidade, mas hoje quem precisou passar pela região da Geózaro 70, vindo ali pela Castelo Branco, enfrentou um congestionamento de vários quilômetros. Motociclistas, motoristas de caminhão, de carros e de outros veículos tiveram que enfrentar o mesmo caminho. Alguns motociclistas, inclusive, foram solidários o suficiente para ajudar alguns colegas a passar ali pela enxurrada, que a gente percebe que ainda tem um volume de água considerável. Outros, do outro lado da margem, fazem ali a sinalização para que os veículos sigam o caminho e não parem na via, assim, evitando mais congestionamento. Mas essa é uma situação, de acordo com quem vive, com quem mora aqui na região, que já é antiga. Eu moro aqui desde 2003, e essa situação aqui, toda vez que chove pesado é assim. Porque tem um corguinho ali, aí a boca de lobo lá é muito estreita, e aí a quantidade de água que passa aqui é muita, e sempre dá isso aqui. Ali no Triunfo mesmo, do lado de lá, ficou pior. Outros dias atrás, um carro caiu bem aí, ficou submerso igual de lá. Então, para eu, como morador aqui, eu gostaria de dar uma sugestão para os governantes, a liderança, e para eles resolverem isso aqui, teria que fazer uma ponte. Aqui a gente observa que colocaram aqui algumas encanações, fizeram umas obras aqui, mas isso aqui não resolveu, não? Não, não resolveu, porque a única coisa que eles fizeram aqui é que esse cano era subterrâneo, aí eles subiram ele. Só que a situação continua a mesma coisa, não resolve, né? E eu creio que para resolver aqui, teria que fazer uma ponte. É a única solução, né, para evitar isso aqui, ó. Porque está vendo a hora de qualquer hora perder, as pessoas perderem a vida aí. Como teve um acidente ali hoje cedo, o rapaz perdeu a vida. E lá na represa lá do Triunfo 2, chegando no Triunfo 2, a situação é pior do que aqui. Então, toda vez que chove é desse jeito aí. É o ano todo, choveu pesado, é essa situação que você está vendo. Então, é lamentável, né? E o maior medo de quem anda de moto, inclusive, é porque a gente sabe, já acompanhamos alguns episódios aqui em Goiânia, essa região, quando alaga, as motos podem ser levadas pela quantidade da água. Maiara, você está aqui mais ou menos quanto tempo esperando para conseguir passar? Já tem quase duas horas. Duas horas. E tem medo de passar ali, né? Sim, porque de bis, né, a bis, ela pode dançar. Você tinha passado por isso já? Não, primeira vez. E do momento que eu estou aqui, eu já vi tudo acontecer aqui. Então, a gente fica mais apreensiva de passar, né? Aí, junta o cansaço, junta a vontade de chegar em casa, tomar banho e ter que viver por isso daqui. Isso daqui é um descaso.